Oração da noite. Abra o seu coração e o seu entendimento, porque Deus quer falar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou nesses dias de hoje, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida. Te agradeço, Pai, pelo emprego que tenho, pela possibilidade que eu tenho de prover mantimento para a minha família. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente do Senhor, noite e dia, em minhas orações. Segundo Timóteo 1, verso 3. Sim, Pai, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem me dado o privilégio de ter e de ser, e que jamais eu me desvie da Tua presença. Me dá uma noite de paz, seja também com aqueles que não têm um lugar onde reclinar a cabeça. E providencia, Senhor, o mantimento, providencia, Senhor, tudo aquilo que é preciso para aqueles que não têm onde reclinar a Vossa cabeça. Que eu possa descansar, que a minha mente possa estar cativa a Ti, que os meus sonhos possam ser sonhos que venham do mais alto e sublime trono. E que no dia de amanhã eu possa levantar renovado em meu corpo, na minha mente e no meu coração. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele recebemos em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, verso 4. Oração da noite.